Música Oi gente, tudo bom? Aqui é o Alex para mais um vídeo aqui do Colecionismo E hoje eu vim a convite do meu amigo Washington Luiz Falar para vocês, na verdade ele pediu para eu fazer isso no Instagram Mas eu resolvi fazer isso num vídeo que eu acho mais legal Que é falar para vocês Ele falou, ah, fala lá um perfume que te lembre Um clipe que te lembre um comercial de perfume Que pareça um comercial de perfume Por isso hoje eu vim mostrar três vídeos, três clipes Que me lembram comerciais de perfumes e quais perfumes são esses, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, acha legal, bacana, esse tipo de dinâmica Não esquece de deixar a sua curtida Compartilhar o vídeo com seus amigos Se inscrever, ativar o sininho Lembrando que aqui é um canal de lifestyle Então aqui vocês vão encontrar perfumaria Vão encontrar música e várias outras coisas que tem a ver com o meu mundo Com a minha bolha Então vocês vêm fazer parte da minha bolha também Lembrando também que eu tenho o Instagram Que é a roupa colecionista de YPT Lá a extensão daqui Então lá tem conteúdos extras que não estão aqui Também tem os avisos quando tem vídeo novo Então tem tudo isso Bom, então bora para eu mostrar para vocês quais são esses três clipes Que eu acho que parecem comerciais de perfume Bom, eu vou começar com o clipe de Love Profusion da Madonna No nome da minha live com o Washington Então eu falei para vocês que eu achava que esse vídeo me lembrava o Light Blue Mas eu mudei de ideia Hoje eu acho que ele parece muito mais com o Crisca Jeans da Natura Por que eu acho que parece mais com o Crisca Jeans? Eu acho, gente, que o Crisca Jeans é esse perfume cosmopolito Leve Que passa por todas essas adversidades junto com a pessoa, sabe? Se você precisar Se você precisar passar por um temporal Se estiver na praia Então é um perfume para todas as ocasiões E o clipe de Love Profusion é justamente isso É uma inundação de sentimentos Então a Madonna vai passando por vários lugares Por um temporal Por uma praia bem bonita Então onde você estiver Você vai estar bem vestido Com o Crisca Jeans Então ele poderia se encaixar justamente nesse clipe Por casar com essa coisa de Onde você estiver, você vai estar bem Os sentimentos vão rolar E você vai estar ali inundado Por aqueles sentimentos Que vão desde estar tranquilamente passeando pela praia Até no meio de um vendaval Na cidade Que é como o clipe se mostra E a Madonna sempre bem plena lá Então eu acho que essa plenitude Traduz bem O espírito do Crisca Jeans Que é esse perfume leve, etalcado Gostoso Bom, refrescante Ao mesmo tempo Que te dá um abraço Que te conforta E que faz você se sentir bem Até dentro das adversidades Então eu acho que combina super bem com o clipe De Love Profusion na Madonna Bom, o segundo perfume que eu escolhi E o vídeo Foi o clipe de Stars Are Blinding Da Paris Hilton É engraçado que Eu não sou muito fã das músicas da Paris Hilton Mas eu gosto bastante dessa música E eu acho que Toda vez que eu vejo esse clipe Esse clipe sim me lembra bastante O Dolce & Gabbana Light Blue Por que que ele me lembra muito O Dolce & Gabbana Light Blue? Porque assim, gente É um clipe de praia Ela tá ali com o cara Ali num momento bem romântico Uma cena de romantismo Bastante Bastante interação Entre o casal ali E me lembra bastante O clipe O vídeo do White Blue, né? Que é aquela coisa Aquele clima Aquela coisa do sol italiano Do mar Da Itália É... Que acaba refletindo Nessa coisa da Paris tá ali Com o cara Num clima de romance Na praia Então acho que Se o Light Blue Tivesse um comercial Versão americana Com certeza seria O The Stars Are Blinding Porque ele justamente Traduz o próprio comercial Do Light Blue E ele traz toda essa Essa vibe De praia De frescor Desse clima Veranil, né? Que o Que o próprio Light Blue Traz Então acho que ele Super combina Com o Light Blue E por fim, gente Eu quero trazer um clipe Meio triste Porque eu acho que Combina também Com esse perfume Que é o clipe De Kids Again Do Sam Smith E eu acho que ele Combina com o Egeo Bomb Black O Egeo Bomb Caramelo Por quê? Porque é um clipe Que mostra vários casais Que mostra Essa coisa, né? A música não traduz isso Mas o clipe Mostra vários casais Em um relacionamento Por exemplo, o Sam Tá ali meio triste Porque ele tá sozinho E tal Mas eu acho que Traduz bem O que esse perfume Quis trazer Que era Essa coisa do sentimento Do dia dos namorados Dessa doçura Do dia dos namorados Eu acho que esse vídeo Ele tem bastante a ver com isso Com o dia dos namorados E tal De você ter alguém Apesar do Como eu disse O Sam Smith Tá sozinho Nesse clipe Ele tá meio que Sem uma pessoa amada Ele tá vendo esses casais Então eu acho que Nem tudo Precisa ser feliz Então eu acho que Um clipe triste Também pode traduzir Um perfume Eu acho que ele super combinaria Sendo vídeo Desse perfume Que é um perfume que Gente Maravilhoso Ele é doce Ele tem essa coisa Da doçura A doçura Do amor E eu acho que Ele traz até um pouco Desse clima da tristeza Não que seja uma coisa ruim É bom estar triste Às vezes Não pode Tristeza não pode Derrubar Mas sem a tristeza Não existe a felicidade Eu acho que Esse clipe Todo cheio de Cenas românticas E tal E meio a essa Melancolia Traria um outro tom Pra esse perfume Uma coisa até mais séria Que eu acho que Faltou no próprio comercial dele Uma coisa mais séria Porque ele é um perfume sério Apesar dele ser doce E divertido Também ao mesmo tempo Eu acho que O clipe Kids Against Do Saint Smith Ficou super bem Com o Egeo Bomb Black E o Egeo Bomb Caramel For Him Bom gente Esses foram os três vídeos Que eu escolhi Washington Espero que você tenha gostado Aí pela Dos clipes Que eu escolhi E é isso gente Se gostou Já sabe fazer Aquele nosso ritual Do vídeo de sempre Eu encontro vocês Em mais um vídeo Aqui do Vê Dezembro Vídeo todos os dias Em dezembro Não esqueçam disso É isso gente Um beijo Fiquem com Deus E tchau E tchau